A gente fala agora que ontem aconteceu um simulado de evacuação no bairro Jupiá e também na usina hidrelétrica de Jupiá. O treinamento faz parte do programa PAI, Plano de Ação de Emergência da Barragem. A reportagem é do Israel Espíndola. Às 14h20min do dia 26 de novembro de 2024, as sirenes de segurança da usina hidrelétrica Engenheiro Souza Dias soaram. Começava aí o simulado de evacuação da usina e do bairro Jupiá. O exercício integra a etapa final da implantação do Plano de Ação de Emergência, o PAI, da barragem. Na usina, os funcionários foram calmamente se direcionando para pontos de segurança. Assim como aconteceu no bairro Jupiá, onde os moradores se deslocavam para zonas de autossalvamento. Como explica Pedro Nunes, gerente de Engenharia Civil e Segurança de Barragem da CTG Brasil. A gente evacuou cerca de 300 pessoas dentro da planta de Jupiá, ou seja, a evacuação completa da planta. Em questão de 15 minutos ocorreu essa evacuação aí. E fizemos também uma evacuação da área externa da planta, né? Teve uma participação de mais ou menos 150 famílias, né? E a evacuação, ela ocorreu dentro do planejado. Então a gente pode dizer que esse simulado, esse exercício de evacuação que ocorreu hoje na usina de Jupiá, ele foi um sucesso total. Durante o simulado, que durou cerca de 20 minutos, 550 pessoas foram mobilizadas. 400 aqui da própria usina que deixaram seus trabalhos e procuraram os pontos seguros. Assim como aconteceu no bairro do Jupiá. No bairro Jupiá, os moradores, assim que ouviram as sirenes e o aviso do simulado, começaram a procurar os pontos de segurança. Em todo o bairro, há sinalização de rotas de evacuação para a segurança das pessoas. A professora do SEI no bairro destacou a importância deste exercício. Foi muito importante, porque eu mesma não sabia o que fazer se acontecesse alguma coisa, né? Assim, se viesse acontecer alguma coisa na barragem. E agora eu sei que tem que correr até aqui e daqui para onde ir para poder não acontecer o pior. Então isso é interessante, porque aí a gente trabalha também com bastante criança, pode estar socorrendo, ajudando a socorrer eles. E sabendo o local exato, o local certo, que não atingiria essa água. E os moradores do bairro Jupiá aprovaram a iniciativa, principalmente pelo que aprenderam em casos de uma catástrofe real. Eu aprendi que a gente tem que ficar bem esperto. Assim que tocar a sirena, já tem que sair mesmo. Procurar salvar o que pode e sair mesmo. Aprendi porque a gente não tinha ensinamento, né? Tá certo que essa aqui é mais segura que a lá do Brumadinho, né? Mas é bom, né? Ter o simulado para a gente ficar mais esperto, né? Porque se não tivesse esse simulado, como que a gente ia saber que era da barragem, né? Podia ser qualquer sirena, mas a gente não sabia que era da barragem, né? Quando aconteceu o desastre em Brumadinho, muitas pessoas se perguntaram se isso pudesse acontecer com a barragem do Jupiá. O gerente Pedro Nunes explica as diferenças. Sim, tem uma diferença importante, né? Sem entrar no mérito da barragem do setor de mineração, mas as barragens voltadas para geração de energia elétrica, são empreendimentos que têm uma característica construtiva diferente, né? Eles têm um projeto realmente de engenharia mais sofisticado. O processo construtivo realmente tem um diferencial. Então, dificilmente a gente não teria uma ruptura, como que a gente viu em uma barragem de mineração, em uma usina do setor elétrico. Aqui uma ruptura dessa, ela seria muito pouco provável. Pegando o exemplo aqui de Jupiá, um empreendimento extremamente bem monitorado. A gente tem equipe aqui de engenharia com diversos profissionais aqui especializados, que faz o monitoramento contínuo, né? Tanto leitura de diversas grandezas dentro da estrutura, como inspeções contínuas. Então, assim, é um empreendimento extremamente seguro. Esse tipo de ruptura, ele não ocorreria aqui, com certeza. A gente atende todo o padrão definido na regulamentação brasileira. Temos o padrão aí de gestão internacional. E mesmo que a gente tivesse, por exemplo, alguma falha aí de estrutura e tudo mais, essa ruptura, pela característica da usina Jupiá, ela ocorreria de maneira lenta. A gente jamais teria uma ruptura aqui em questão de minutos, como a gente viu, por exemplo, na usina de Brumadinho. O exercício contou com o apoio da Defesa Civil de Três Lagos e do município de Castilho, no interior paulista. O objetivo principal do simulado de evacuação é exercitar o processo de gestão de emergência na barragem. Mas o principal, salvar pessoas. Esse simulado, ele deve ser conduzido pelo empreendedor, ou seja, pelo responsável pela barragem, junto com a Defesa Civil. Porque, numa emergência, né, teremos que trabalhar conjunto. Nós, que conhecemos o empreendimento, né, a Defesa Civil, evidentemente, que tem responsabilidades aí legais com relação à evacuação, que tem toda uma expertise aí, que combinado com a expertise do empreendedor, com certeza a gente teria aí uma eficiência muito maior no processo de evacuação. Então, esse é um processo que vai se repetir a cada três anos, tá? Mas isso não impede que, nesse período de três anos, a gente não possa ter aí treinamentos mais simplificados aí, junto com a Defesa Civil, e com certeza isso ocorrerá.